A rapaziada samba está feliz Sacudindo o cuar deste país Nosso samba está na rua Me ouve no rádio, vai logo aumenta o som Vai na esquina pra ver o que é bom É na esquina, nosso samba está na rua De presente o moleque, pede o pai Um cavaco, um pandeiro e ele sai Nosso samba está na rua Tem batuque, tem flecha, vem bem Tem filha no barro, no salão Vem sentir alegria de ser O samba está também, meu irmão Coração balançando a mesma frequência Vem de ter essa decisão que a gente faz Agradece essa santa resistência Ao pedido do povo eu quero mais Vai o sol e vem a lua A alegria continua Nosso povo está em festa E o povo que nos resta Nosso samba está na rua Lá, 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 Obrigado.